A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não! 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 Vamos, Choriço! Vamos, Choriço! Vamos, Choriço! Vamos, Choriço! Guarda a tua arma! Acabou! Gracias, hijo! De nada! Não! Dona nada! Já Imperial! Uma benção. Conho, esse cara tá com uma praga feia. Melhor dar uma olhada lá dentro. Então essa é a casa do Álvaro, sem sinal dele e nem do mangosto. Então, vamos lá. O que foi isso? Parece que veio daquele galpão. Ah, conho! Oiê! Volta aqui! Aqui! Mangosto! Tchau! 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 Seu reino de terror acabou, mangosto. E valeu pela chave. Já deu desse lugar, né? E de mangostos. E de mangostos. A gente tá assumindo muito risco por um tenente. Você tá achando ruim? Pode pular na água. Belo barco. É seu? Não. Eu roubei. Meu pai me ensinou a fazer ligação direta em tratores quando eu era criança. Mesma ideia pra barcos. Aí, o Carlos precisa de um médico. Boa sorte. Ele tá tossindo sangue. Precisa de ajuda. Fui pescar uma vez com meu pai, no sul da costa del mar. O que ele tem de fazendeiro não tem de pescador. Não tinha paciência. Sempre prendia o anzol no fundo e até no beiço uma vez. Ficou tão irritado que jogou uma dinamite na água. Matou um monte de peixes, mas também meteu um furo no nosso barco. Nadamos por cinco quilômetros até a margem. Vários barcos pararam pra ajudar, mas meu pai mandou todos pro inferno. E o que isso tem a ver com a doença do Carlos? Só tô dizendo que no dia que Carlos Monteiro aceitar ajuda, o inferno congela, Dani. Conho, vocês Monteiros são um poço de teimosia. Eu não. Só o meu pai. Claro, claro. Cala a boca. Merda de tabaco. Era pra isso enriquecer o nosso povo. Pelo menos é o que o Anton disse. Sim. Foi assim que ele se elegeu. Sim. Muitos de nós votaram nele. Caímos nas promessas. Acreditamos que seria que nem antigamente. Como se fosse uma fantasia. A gente errou feio. Se a gente quiser mudar as coisas, alguém precisa colocar todo mundo em forma. Você é a voz da união. E esse alguém não é meu pai. Então o Carlos não tem um plano? O plano dele é... Não conta pra ninguém o que você estiver sentindo. Nunca. Não confia em ninguém também. Especialmente na sua própria filha. É só reagir ao que o Napoleão, o pequeno, tacar em você. Ele é da velha guarda. Me faz lembrar do diretor do orfanato. Rígido. Durão. Mas se ele gostasse de você, te protegia com unhas e dentes. Esse tipo de pensamento vai matar a gente. A gente não pode continuar reagindo a você. Não tá funcionando. A gente tem que tentar outras coisas. Ser ágil. Tá sempre um passo à frente do hijo de puta até ele morrer. Tô contigo. Assim que se fala, Dani. Merda. Tá fumando mexicano? O tabaco foi todo tomado pelo viviro. Não sobrou nem pra gente fumar. Comer merdas. Eita. O que passou? Aquele merda do José Castilho. O sobrinho capacho do Anton. Lo veo y no lo creo. O que ele tá fazendo? Ele tá... Ele tá com o tenente que temos procurado. Parece mais um cientista. Vamos acabar com você. Não. Não. Assim vai atingir o tenente. Droga. Oh. Tá bem ali. Eu preciso saber aonde aquele cientista tá indo. Vamos vasculhar o lugar atrás de informações. Bora. Talvez o tal amigo do L. que ponto possa ajudar. Vamos melhorar. Você acha mesmo que é? Não é? A gente foi escolhido pra patrulhar a ilha do General Castilho. Isso significa que ele confia na gente. Significa que a gente tem futuro. Sonho! Eu vou... Eles têm um médico. Estou bem. Tudo bem. Estou bem. Vamos lá. Mata geral, garoto. Parabéns, jaranistas de coração. Vocês entraram para o grupo celebro de você castigo. Percebam que agora vocês são... Por isso, volta! Eu sou extremamente rigoroso. Na minha ilha, vocês serão livres. Livres das afastas e das responsabilidades. Livres dos deveres banais deste mundo. Aqui, vocês poderão libertar seu espírito animal e saciar seus instintos. Esta, meus amigos, é minha forma de agradecer por sua lealdade inabalável. Destrói, garoto. Tioriço, junto! Parabéns, companheiros. Bem-vindos à minha ilha. Apenas os melhores, mais que querem chegar a nós. Pega, Tioriço. Tioriço, volta. Porra, Dani. Agora vai ficar mais difícil encontrar informações. Eu encontrei... Merda, estou na água. Estou na água. Estou usando! Dá um bingocinho de liberdade! Mostra para esses cabrões! Ok. Ainda preciso achar informações sobre o paradeiro do cientista. Aqui, eu vou recarregar! Bueno! Acontece! Apenas os melhores... Muitas mais de trás! Basta! Vocês são adíquivos de prová-la... ...e o futuro ao contrário... 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 Bora lá! Eu não asci! Toda a sua vista será generosamente indecuída... ...especialmente a gente... ...e se for entendido... ...o escalto ou chiquilirinho... Ah! 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 Está fácil. Eu sou extremamente rigoroso. Na minha ilha, vocês serão livres das abastas e das responsabilidades, livres dos deveres banais deste mundo. Aqui, vocês poderão libertar seu espírito animal e saciar seus instintos. Esta, meus grandes amigos, é minha forma de agradecer por sua lealdade inabalável. Aqui diz que o José tem uma vila na parte norte da ilha. Vamos lá conferir. Talvez tenha alguma coisa que indique para onde ele foi. Parabéns, companheiros, bem-vindos a teoria. Apenas os melhores e mais fiéis caranistas estão aqui. Selecionei um grupo exclusivíssimo para vir a este local tão especial. Vocês serão deuses aqui. Não haverá regras porque vocês provaram que não precisam de regras. Aproveitem as dádivas e caranistas especialmente em todo o século de violência. Aproveitem as dádivas e bolas! Aprenda a fazer com chapão. Aprenda a fazer como cristão isso será subido. Selecionei um quintal. Merda, aí é barra pesada. Ali, um engenheiro. 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 Será que o Rossê tem um computador por aqui? Ah, morto. Ei, achei! Sem senha, idiota. Vamos ver o que temos aqui. O El Pequenio tem uma câmara de tortura cheia de páreas. Fica debaixo do farol ao sul daqui. Corrones, me bota lá dentro. Pronto. Vou ficar e ver se acho mais alguma coisa. Suerte, Dani. Não, não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oficial, patente não vai te proteger. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me ajuda. Muitas graças, a liberdade. Claro. Graças. O José é um monstro. Eu achei que nunca mais veria os meus filhos. Espada, o José estava usando esse lugar como câmara de tortura particular. Tinha páreas aqui, mas libertei eles. Doente mental. Doente mental. Já era de se esperar. Bom trabalho, Duny. Descobri onde aquele cientista trabalha. O cingal que a gente viu mais cedo. O laboratório fica em Hevmira. Me encontra lá. Ok. Então você vai me contar o que está acontecendo de verdade? Você vai saber quando precisar saber. Por favor, me ajuda. Cuidado. Cuidado. Adelante. Coño. Obvio isso. Chiros. Ali. O que é que a gente é? Não mexe com a gente, não! Levando tiro! Não. Eita porra! É o detribuido! É o detribuido! Merda! Tiro! Vem perto! Eita porra! Tiro! 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 Tchau, tchau. 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 Porra! Porra, encontrei! Tchau. 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 Olha o transporte. Ignora o arranhão. Não fui eu. Tchau. 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 Você tem tempo, Dani. Continua. Tchau. 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 Isso é pra mim? Aí, você está vindo para a revimeira? Sim. Tem uma torre d'água perto do laboratório. Confere a foto no seu celular. Vou estar lá em cima. Aí você vai me contar qual é o seu grande plano secreto? Logo, logo, Dani. Granada! Eu preciso de um melhor ângulo. Bem. Vamos, vamos. 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 Dura-os. Eu vou funcionando! Dale! Acabou! Ah! 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 Isso que é conquista. A Clara vai ficar orgulhosa de mim. 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 Tô te vendo, atirador. Melhor olhar por onde ando. A Clara vai ficar orgulhosa de mim. E aí, atirador. 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 Cuidado, atirador. E aí, 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 atirador. Atirador, atirador. E aí, atirador. E aí, atirador. O que é isso? 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 O que é isso?